Tudo que eu lanço, os caras querem lançar, copiar meus bagulhos. Esquece! Vai lançar moda, gíria... Esquece, vai lançar tudo, respira, tudo tá 10. Você quer lançar o botão perto de você? Eu? Se eu colocar o efeito de sol no sol... Vai dar sol... Vai dar sol, meu irmão! Cara, vou falar mesmo. Agora aqui, ó, quero arrumar uma resposta esse dia com os baios. Um beijo, ó. Entendeu? Independente, que não depende de mim, pá! Só pá! Pá, não sofre aí! Posso, filho, é porque você é independente, só as mulheres. É tudo bancário. É machista mesmo, porque nós é macho. Esquece, mano, nós sabemos muito bem tratar uma mulher. Esquece, filho. Esquece! Respira, conta 10 reais. E a Fênix tá insistindo de novo, tá? Pai, os números no Twitter. Quem quiser ser feminista. O Bruninho usa a calcinha. Pai, seu app de vídeos curtos.